Ai meu Deus, que lugar é esse? Onde é que eu tô? Acho que eu vou pedir informação pra alguém, mas não tem ninguém aqui. Oi, licença. Eu quero saber onde que é o Beco, você sabe? Não. Onde é o Beco? Beco? Beco. Ah, ok. Eu sou novo aqui, ok? Eu sou novo aqui também. Eu não falo português, então, uau, 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 uau. Meu Deus, Balneário Camboriú é isso aqui, rapaziada. Já troquei pro brasileiro, olha, acelera, acelera. Acelera. Eu não, meu bem, eu destravei na hora que eu vi a Ferrari. Fala, rapaziadinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luan. E sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Tudo se enrolou no inglês, hein, parceiro? Tu já tá no jeito, hein? Estamos aqui na Avenida Brasil, Balneário Camboriú. E antes de qualquer coisa, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. Tá bom? Estamos rumo a 70 mil inscritos. E tamo chegando... A Duda não pode ir, a Duda não pode mexer, a Duda não pode andar no meio da rua que ela vai olhando pra... Olha lá, olha lá, olha ali, ó. Pet Shop pra comprar a raça buscar. Pet Shop, aí, ó. Tá olhando é tudo. Enfim, rapaziadinha, o que que acontece no vídeo de hoje? Hoje a gente tá nos finalmente facilitar, hein? Graças a Deus. A gente tá indo agora na Localiza. Localiza, se vocês não conhecem, vocês não sabem. Opa, tudo bom? O cara passa assim, né? Tem que ser até... Tem que ser educado. Tem que ser educado. Patinete. Patinete. Vamos ver como é que é. Enfim, rapaziada, o que que tá acontecendo? Hoje a gente vai na Localiza tentar alugar um carro pra gente fazer a nossa mudança. Por que que a gente tá tentando alugar um carro tendo que o Juan tem uns cinco carros parados na garagem? Porque a gente não quer incomodar, entendeu? Então, tipo assim, a gente vai atrás de um carro pra gente. Vamos tentar alugar, né, esse carro. E aí? Preciso do celular? Então pega aqui o meu. Toma. A Duda tá doida pra andar nesses patinete aí. Já fazia dia já. Mas se a gente conseguir, ótimo. Que bom. Então é isso. A gente tá indo lá no Localiza. Vamos ver se a gente aluga um carro. Nossa mudança tá quase acontecendo. E sim. A gente já achou o lugar pra ir, tá bom? A gente não é doido também. A gente pega um carro pra alugar pra fazer a mudança. E no teu lugar pra ir, né? Tem que baixar o aplicativo. Ah, tem que baixar o aplicativo pra pegar. Olha esse patinete, filho. Brinca. Ei, como é? O cara foi embora com dois patinete. O cara foi embora com dois patinete? Ele foi e o outro. Oxe, ladrão. Ladrão de patinete aqui. Ladrão. Bandido. Vamos atravessar aqui. Dá a mãozinha. Vamos atravessar. Depois esse carro dá pra ir. Vai. Acelerou. Passou. O bagulho é o seguinte, rapaziada. Não deu certo a gente alugar o patinete. Não, meu amigo. Tem que baixar o aplicativo. Um negócio assim. E a gente acabou que não conseguiu. E também estamos com um pouquinho de pressão. Hoje a gente não vai conseguir pegar o patinete. Mas daqui pra frente a gente vai tentar. Tá bom? Se vocês também querem ver isso. Vamos nessa. Um dia a gente vai pegar esse patinete. Não é possível. A gente mora no Balneário que o Balneário não vai pegar esse patinete. Tá maluco? Vamos nessa. Eu tô só tirando e botando a lente. Porque essa é a versatilidade do óculos. Estamos na terceira avenida agora. Vamos embora. Vamos nessa. Eu tô frenético, meu bem. Porque eu quero fazer as coisas. Eu quero me mudar. Eu não tô conseguindo acompanhar. Ah, é? Tô cansando. Oh, meu Deus do céu. Ei, se liga nos carros que tem nessa loja aqui, rapaziada. Meu Deus do céu. O tamanho desse carro, meu irmão. Amei. 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 Nossa, só tem um Tesla ali, meu bem. Aí o que mais que tem aqui? Tem um vidro quebrado, viu? Um vidro quebrado aqui. Já dá, já dá azar. E eu, se fosse comprar um carro aqui, eu te pedi direito de desconto. Olha esse daqui, hein? Bonito. Cadê a cobra? Cadê a cobra? Ah, tá. No carro. Pensei que era no chão, né? Mas não tem carro, maluco. Aí, ó. Chegamos. Vamos ver qual que desses carros a gente consegue alugar aqui, né? Tomara que a gente consiga alugar a menina. É, tem que ser um que caiba as coisas. É, tem que ser um que caiba a nossa mudança. Então, tipo assim, né? Tão pequenininho, tipo esse aqui, não dá. Tem que ser um maiorzinho. Tipo... Ó, minha mãe tem um carro igual esse. Esse carro é bom. Cronos aqui, ó. Igual o que tava lá no caso do Juan. Vamos ver, né? Quer saber os valores dos alugais? Ou hoje ou amanhã. Se eu conseguir pegar agora... É? Tá nisso. Valeu, bom trabalho. Cara, mas os que eu vi ali... Tão que faz. Esse que eu vi ali, eu tinha visto o Cronos e o Pulse. Qual o valor deles, por favor? Deu certo, rapaziada. Graças a Deus. Tamo aqui, ó. Esse aqui vai ser o carro. Tá um HB20, né, meu bem? Era pra ter sido o Pulse, mas não deu... Mas tudo bem. O Pulse. É porque... Pulse é o... Enfim. Deixa quieto, né? Vamos entrar no carro aí, meu bem. Gente, pegamos esse carrinho aqui, tá? Um HB20. Tá bom? Tão, então, filho. Até no canivete, né? Eu ia deixar aqui já. Olha aí. Ia ligar como? Não ia ligar, né? Missão cumprida. Agora nós vamos lá pro beco. Vamos tentar achar nossas coisinhas lá, pegar nossas coisinhas, carregar o carro e ir de mudança pro nosso apartamento. E é isso. Falando assim, parece pouca coisa, né? Parece que vai ser muito fácil. Vai ser certo. É, mas não vai não, né? Enfim. Faz tempo que eu não pego um carro assim. Meu Deus, deixa eu me localizar. Não localiza. Essa foi muito ruim, meu bem. Essa foi muito ruim. Enfim, vamos embora, vai. Vamos embora. Vamos embora. Chegamos aqui já, rapaziada. Botei o carro ali já. Hoje a gente vai indo e o que tem pra fazer ainda é isso daqui e isso daqui e resto. Já tá tudo certo. Olha como é que tá aqui, ó. No vídeo passado vocês viram... Ai, meu Deus. No vídeo passado vocês viram que a gente tava organizando as coisas. Aqui, ó. Tudo organizadinho já. Coisa de cozinha. Coisa dos gatos. E aqui tá nossas roupas. A gente já colocou algumas aqui dentro, né? Das coisas. E a maioria tá tudo dentro das malas. Então, ó. Tudo isso daqui vai ter que entrar dentro daquele carro. Como vai entrar? Não sei. Irineu, você não sabe nem eu. Mas vai entrar. É ou não é? É, vai de duas vezes. Qualquer coisa a gente faz duas viagens. Vamos pro que interessa aqui. Vamos ter que desmontar esse computador. Eu tenho a caixa dele lá embaixo. É, agora que eu lembrei. Tem uma caixa do monitor lá. A gente bota na caixa. Melhor, né? A gente vai ter que desmontar isso daqui. Não vou desmontar 100%. Porque isso daqui é mó difícil de montar e desmontar. E botar no carro e não sei o que. Vou desmontar do assento aqui. A Duda vai ajeitando aqui. Então, pegando os cabos. Ajeitando os cabos. Esse quadro aqui também que tá aqui atrás é nosso. Tá, eu vou lá pegar a caixa, meu bem. Que aí a gente consegue botar direitinho. Tem um lugarzinho aqui na casa do Juan. Não sei se vocês já perceberam ou não. Aqui embaixo da escada tem um monte de coisa. Ui, que medo. Aqui. Agora qual que é a minha caixa? Acho que é essa aqui a minha caixa. Ah, tá. Aqui é meu nome. É essa mesmo. Ah, eu tenho outra caixa ali também. Eu nem sabia que eu tinha mais, mas eu não abri agora. Essa aqui do gabinete. Essa daqui. Desligar a luz. Que desgraça. A nossa missão agora é usar essas duas caixas para essas duas coisas aqui. Uma é do monitor e outra é do gabinete. Então a nossa missão é fazer caber dentro da caixa. Mas vai caber. Se veio, volta, entendeu? Pelo menos vamos fazer uma mudança de respeito, entendeu? Se você quiser ir contratar, não é para fazer essa mudança. Vai para lá. Que eu não quero não. O negócio é contratar outra pessoa, né? O negócio é mudança, cansa, viu, meu filho? Enfim, vou ajudar a Duda aqui agora que ela tá fazendo tudo sozinha. Enfim, tô indo, tô indo te ajudar. Agora lascou-se. A gente botou tudo dentro da caixa, mas esse daqui a gente não lembro como é que bota. É um quebra-cabeça, se eu não me engano, meu bem, para botar. Porque tem que achar o lugar certo dele entrar, que ele encaixa. Meu bem, é tipo assim, ó. É tipo assim, ó. Mano, isso aqui... Porra, meu bem. Isso daqui desencaixa, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai. Vai. Aí. Deu certo. Aí agora ele vai no meinho. Acho que é aqui, ó. Ó. E agora esse daí vai aí. Aí agora bota aquele plástico por cima. Isso aqui, vai aqui. Vai. Ah, ele é de cabeça para baixo. Ah, moleque doido. Fechou? Fechou. Nova habilidade de bloqueada aqui, tá? Meu Deus do céu. Descer escada no escuro. Com duas caixas. Com duas caixas. Eu acho mesmo um tempo. Tá maluco, viu? Pega aqui uma chave do carro aqui no meu bolso aqui. Jogar de ali lá. Agora nós vamos botar tudo no porta-mala, entendeu? E aí? Então a gente vai botar aqui no porta-mala. Ué? Legal. Tô anotando a placa. Nossa. Esse carro aqui é muito elegante. É, né? Ai, muito elegante. Põe aqui. Não. Ai, calma. Vou botar aqui. Então. Ai, meu Deus. Você não falou que era seu carro, viado? É. Você tá mentindo aí, velho? É... O carro é alugado. Entendeu? Aluguei. Pra... Aluguei pra fazer... Eu aluguei pra fazer a mudança, tá ligado? Você que alugou? É. Fazer a mudança aí. Nossa, viado. Vamos mudar o quê? Vamos mudar o quê? O cara chegou pra mim, viado. Falou que vai embora, irmão. Claro, viado. Você tá fazendo de olho. É. É... Eu sou sacanástica, né? É. Duto não falou nada antes. Como eu falei, irmão? É... Eu vou me mudar, irmão. Eu e a Duda, a gente vai embora do beco. É, a gente vai alugar um apartamento e vamos morar no apartamento. Entendeu? Nós vamos... É... Deixar o Juan aí. Sossego aí. Né? Não é mentira isso. É, não, pô. Eu tô falando sério. Por que vocês não falaram pra mais antes, velho? É, porque a gente... A gente presa do Juan, ia falar? É. Eu falei pra ele já faz uns dias, né? Ah! Eles acham que eles... É, não... Sim, mano. A gente vai. Deixa eu falar uma coisa pra vocês agora aqui. É... Eu não tinha falado nada pra vocês, porque eu acho que quem deveria falar era o Juan, tá ligado? O Juan chegou pra mim agora na semana passada. É... Pediu pra gente conversar e falou que estava entendendo sair daqui. É que na verdade, vou falar bem resumidamente. Já era o esperado, entendeu? Assim, querendo ou não, ele quer casar, tem a gente que possa ter. Exatamente, entendeu? É... É... Entendeu? Ah, então... Ele também está aqui. É, agora vocês podem vir aí e morar aí, pô. Não! Ah, tá ligado! É... 3 quartos aí, ó. 3 quartos aí, ó. Viada, olha aqui. Se a gente morar junto... Que a gente pôde esse casal! Quem? Dormir com o xixão, Viada. Não vai casar com quem. Lá! Ele! Lá! Sai de meio aí, deixa eu abrir aqui o... Deixa eu abrir aqui o bicho... Como é que abre esse porta-malas aqui? Assim... Assim... Ah, tu conhece de carro, né, cara? Ele é bom, o carro! Pois ajuda nós aí com as caixas Então, cara, bota a caixa aí dentro É, lembro, lembro, ele falou que Cuidado que é computador, tá? Cuidado, tá? Cuidado É, aí, boa Daí tu bota aí dentro Galera, cuidado aí É, o computador já Quando eu levo o computador é porque tá indo embora Já tô indo embora agora É, já tô indo de mudança, né, pô? Tem que levar as coisas Enfim, gente Vamos terminar de colocar as coisas dentro do carro Colocou direitinho aqui, né? Vamos, meu bem, vamos lá Acabei de inventar uma música Ah, meu Deus Lá vem uma música pra esse momento Tá, pega Vai Sinceramente eu já sabia Que talvez um dia Da minha casa ele saia Ia pra Brasília Eu não sei Que esse jeito ficaria Rico ficaria Se fosse para o Brasil Sinceramente eu já sabia Que talvez um dia Da minha casa ele saia Ia pra Brasília Valeu, valeu, valeu Boa música Boa música Nós já volto aí Nós já volto aí, família Valeu É doido Vamos terminar de mudança aí Que é melhor, vai Vamos embora Boa coisa Graças a Deus Graças a Deus Com Deus Eu vou te contar um negócio Você viu, meu irmão Nunca vi um HB20 Fazer um serviço de um frete Lotado Coisa nos pés Tem até o talo aí Coisa aí Até parece, né? Que não tem tanta coisa assim, né? Um casal só Mas tem Quando vai pra mudança Tu vê o que tem, meu irmão Olha só Onde a gente tá Vamos ver? Mostra aí, meu irmão Mostra por quem vai Onde é que vai estar aí, meu irmão Aqui, pra quem não sabe É a Avenida Atlântica Tá? E essa aqui é a praia Toma aí a praia Então aí, ó Praia Que é quando é na esquina da praia Dei a seta E aqui que nós vamos parar Na esquina da praia, gente Meu Deus do céu Que lugar maravilhoso É esse aqui, ó Olha a situação desse carro Mano, olha Ai, meu Deus Abre pra mim aí Ai, meu Deus Tá fechado Tá fechado Abreu Olha como que tá aqui Olha o tanto de coisa Que tem nesse carro, meu irmão Vai estar lascado Só eu e a Duda Pra descarregar tudo isso aqui, gente Lascou Esse daqui É o prédio que a gente vai morar Vou mostrar primeiro o prédio, né Porque depois eu moro Ué, tu tá dançando aí Abre aí Mostrei pra galera Que é aqui que a gente vai morar Sim Cadê a chave? Me dá aí a chave aí Aqui é a chave Obrigado Gente, tem muita coisa aqui Pra fazer ainda Ó Vou mostrar pra vocês Não tô conseguindo abrir Aí, foi Esse daqui é a garagem do prédio A gente não tem vaga Ficurinho aqui dentro Mas é aqui Que a gente vai morar Venha, venha, venha Tá chovendo Venha, venha, venha Gente, o bagulho é o seguinte Então A gente vai ficando por aqui Tá? Deixa o like Se inscreve no canal Se você gostou desse vídeo Acompanha a gente nessa mudança A gente vai começar A gravar o próximo vídeo agora Mas por enquanto É isso, tá? Então Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto Agora a gente tem a missão enorme De descarregar um carro Todo cheio de caixa De tudo E ainda vamos voltar no beco Pra buscar os gatos E buscar nossas roupas Que tá cheio de quatro malas Então Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E a notificação Pra não perder os próximos vídeos E é isso Tamo junto É nóis Um beijo E Até amanhã Porque no canal tem vídeo todo dia Valeu Tchau Tchau